Graciele parte pra cima de Igor Camargo. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Igor foi à delegacia fazer lá o seu depoimento sobre esse problema com Graciele Lacerda e ele não mediu conversa. Em poucas palavras, ele disse que Graciele é a dona do perfil fake, arroba Priscila Danta, e que é ela quem usa o perfil, que não tem isso de dizer, como ela disse até, que era pessoa de outro país que usavam o perfil, quer dizer, uma pessoa sem noção. Então, ela está revoltada, dizendo que ela sempre tratou ele muito bem, vivia dentro de casa como se fosse filho dela, que ela nunca esperava uma reação dele, mas que ele está mostrando quem ele é. Será que ele está mostrando quem ele é? Ou ela está mostrando quem ela é? Deixe aí o comentário de vocês.